Tede dos Teclados Perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, eu os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par E do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz, convertei-me e não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé, eu os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugir, apressado fugir E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Foi na cruz, 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 onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegra em sua luz Toda honra e toda glória para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo